Atenção, porque a Carolina Fabre vai dar o serviço no nosso programa. Nós temos um e-mail, você pode entrar em contato conosco por esse e-mail, mandar suas críticas, sugestões, até sugestões de pauta também. Carolina Fabre, qual é o nosso e-mail? Em cartaz, arroba tvaberta.tv.br Muito bem! Tem o site aqui do nosso canal, você pode assistir toda a programação da TV aberta, ao vivo, em cores, em qualquer parte do sistema solar. Carolina Fabre, qual é o nosso site? www.tvaberta.tv.br Muito bem! E o Facebook do nosso programa, curta a gente lá na nossa página. Que é? facebook.com.br Programa em cartaz. Nossa, vida! Muito bom! Não é à toa que você chamou ela para fazer a peça? Olha a gente chamou para dirigir, como é que foi esse negócio? Então, a gente se conhece desde o Celelena. A gente fala faz quanto tempo, Carol? Formaram o Celelena? Faz um tempinho, faz um tempinho já. A gente se formou mais ou menos na mesma época. Na mesma época. Quem está falando é a Jaqueline Suodô. Janaína. Janaína. É tão francês, né, Jaqueline? Fiquei ensaiando o Suodô há tanto tempo que esqueci. É, sei seu nome. Mas tá bom, já sei qual é seu nome, tá bom. Janaína Suodô. O mais difícil que você falou, o Suodô. Pois é, Suodô. Francês. É francês. Papai, mamãe? Papai. Papai. Francês mesmo? Legítimo assim? Francês mesmo. Aqueles? Daqueles. É, carteirinha, atestado. Qual a autenticação francesa? Autenticação, pafto. É, é. É a Carolina de Guarulhos. Carolina de Guarulhos. Filha do Pedro da Vera. Descendente italiano. É, com ela. Fala com a moça. Fala com a moça. Fala com a moça. Fala com a moça. E o encontro, então, foi lá no Celelena. Foi. E com o Gabriel também. Gabriel Miziara. Gabriel Miziara. Não vou falar quanto tempo, mas faz tempo também. Faz um tempinho, né? Faz bastante tempo. Alguns meses. Cinquenta meses, oitenta. Para mais, viu? Para mais, para mais. O término do amor. Nossa, é tão nostálgico esse nome. O término do amor. Foi toda uma questão para... Um título é sempre um título, né? Como escolher o título. Então, quando a gente traduziu com a Clara Carvalho, porque em francês é clôture de l'amour. E clôture, além de término, também é a cerca, digamos, de uma casa. A gente falou, gente, em português a gente nunca vai conseguir uma palavra para essas duas... Essas duas coisas, essas duas situações. E a gente falou, também não é o fim do amor, né? Porque é algo que a gente vai assistir ali na nossa frente. Algo que está se terminando, né? Tá. É um processo, quer dizer, é um processo. Você está caminhando para um fim. Está acontecendo na frente do público. Está acontecendo na frente do público. Exatamente. Então, mais do que fim, que realmente dá essa coisa do ponto final, né? O término a gente achou mais... É. E isso acontece na frente do público, você estava falando. Acontece na frente do público. Quer dizer, o público vai acompanhando essa situação, uma deterioração de um relacionamento, é isso? É. A peça começa com o personagem falando que foi lá para falar que vai terminar com outro personagem. A peça começa assim? Começa assim. Começa assim. E aí, fala, 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 fala tudo o que está na caixola sobre esse término. E a outra personagem responde. E é muito interessante porque... Quem toma a iniciativa? Ele ou ela? Ele. Nossa, isso é muito raro. Ele que quer fazer a DR. O homem tomar uma iniciativa. O homem que propõe a DR. Nossa. E é muito interessante desse texto que... Normalmente, os textos são escritos... Escreve o que a gente fala e aí o subtexto, o ator pensa o subtexto, não está escrito. Então, você cria o subtexto. Esse texto, não. Ele escreve texto, subtexto e ele vai emendando uma coisa na outra como um fluxo de pensamento nosso mesmo, né? Que a gente às vezes fala, ah, oi, Atílio, como vai? Nossa, esse perfume dele. Se a gente pensa, o perfume dele me lembrou da infância, não sei o quê. Não, lá ele escreve tudo. Então, não tem coisa não dita. Não dita. Então, é muito interessante. E o público se identifica muito com isso. Porque todo mundo já passou por um téder, de alguma coisa, né? De alguma forma, é. Então, o público ri, o público cala, o público torce, às vezes até reage. Credo, que horror! E é, sabe? É muito interessante. O que é o texto? Foi você? Foi, foi. Eu li em 2012, assim que foi publicado na França, que eles ganharam o prêmio Sainte, que é o prêmio de dramaturgia francesa. E aí, meu pai estava lá na época, eu pedi para ele, vai numa livraria já e me traga essa peça. E me apaixonei. Isso é uma coisa muito curiosa que existe lá fora, que você acha os textos nas livrarias, nas bibliotecas, né? Sim, eu de som. Aqui, às vezes, é pena para achar um texto, né? Sim, aliás, eu já estou, enfim, conversando com o autor para a gente publicar aqui a tradução. E mesmo trazer... Você que fez a tradução? Sim, com a Clara. Com a Clara. E também trazer para a própria livraria francesa, que eu acho que... Que legal! Pelo que eu saiba, ainda não chegou. É um texto super recente. É, né? É, de 2012. É, de 2012, é de 2012. É, super recente mesmo. Mas é que nem você falou, aqui eu acho uma pena, né? É tudo muito difícil para... Às vezes, textos até conhecidos, às vezes, você não consegue achar. Sim, você não acha. O mercado editorial de peça, de teatro, ainda você pena para achar as coisas. Muito precário, muito precário aqui. E aí, você partiu, então, para a montagem da peça. Você que apaixonou a Carolina para fazer o trabalho. Ela é a maior apaixonada de todas. Você sabe a paixão que você ainda tem por esse autor, por esse texto, e ela foi inflamando a gente mesmo, assim, foi levando a gente para a paixão, sabe? Não, e foi... Quando eu li em 2012, aí fiquei apaixonada, mas eu já estava produzindo outra coisa também. Enfim, eu não tinha nem cabeça para pensar na montagem. Mas eu acho que eu falei com a Carol e com o Gabi, sei lá, um ano depois. O Gabi que ela está falando é o Gabriel Miziara. Sim, sim. Acho que em 2013, né? Se bobear, eu já fui, tipo, ó, tem um texto aí, não sei o que, eu gostaria que fossem vocês dois. Já foi introduzindo o bichinho ali. Deixando a formiguinha lá no bolso, sabe? E tem o Pedro Gongon também, que é o baterista maravilhoso, que acompanha. Ah, sim, tem um baterista em cena, né? Ele fica em cena o tempo todo, ele vai comentando percussivamente. É mais do que comentar, isso que é legal. Foi o Vinícius Calderoni que fez esse trabalho. Vinícius, um compositor, legal. É, um parceiro maravilhoso, que fez esse trabalho justamente de dramaturgia entre a bateria e o texto. Como se fosse um diálogo, um triálogo. É mais do que uma trilha sonora mesmo. Ele não é um ator, porque ele não está lhe falando, mas é como se fosse um ator. Então a gente considera que o elenco de três pessoas. Não é dois atores e um acompanhante. Não, somos três atores no elenco. Sim, ele é, que nem a Carol falou, mais do que uma trilha, ele é motor mesmo desse embate. Então tem momentos que é super divertido. Eles estão lá, pá, 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 aí ele dá uma pontuação que os dois viram assim, sabe? Ah, tá. Aí, 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 aí. Deixa eu lembrar. Aí parte pra outra coisa. Alguns momentos ele estimula, outros momentos ele comenta, outro, né? Às vezes ele até dá uma, ô, peraí, foi demais. Aí eu, opa, tá ok, 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 ok. Um pouco que nem um, quase um juiz, assim, sabe, de uma partida, assim. É um trio muito, muito maravilhoso. Eu estou super feliz. A gente tem umas fotos, eu vou pedir pra Nanã colocar as fotos. Então estamos falando do término do amor que está em cartaz no... Viga. Viga, aqui pertinho, na Capota Valente. Viga Espaço Sânico. Isso. Do lado do metrô Sumaré. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Hoje tem, então. Tem. Hoje tem. Às 21 horas. Aliás, a gente vai daqui direto. Direto pra lá. Pertinho, dá pra ir a pé. Então aí a gente está vendo a Carolina, o Miziara e o baterista lá no fundo. O baterista lá atrás, o Pedro Gongon. Pedro Gongon lá no fundo. São dois tablados ali, vocês trabalham com dois tablados? Isso. São duas passarelas. Duas passarelas. São bem altas, às vezes são 70 centímetros de altura e cumpridas. Isso, são cumpridas. Elas têm quatro metros cada uma. E não saímos um do outro. Cada um tem o seu... Cada um tem o seu espaço. Tem a sua quadra, né? O seu lado, como uma quadra. Isso já é um sinal da separação, assim, já é um indício. Você vai ter que ir lá assistir pra descobrir. E essas fotos maravilhosas, elas são do João Caldas, que é o fotógrafo maravilhoso. Nossa, só do João Caldas. Só dele, né? Só João Caldas. E a luz maravilhosa da Aline Santini. Sim, tá legal. Cenário do Ulisses Pôr. Tem um fato que dispara esse término desse amor? Dá pra falar isso também ou não pode também? Como é que é? A peça começa assim. O autor faz isso. Ele começa... A frase inicial da peça é Eu queria te ver pra te dizer que acabou. Sem porquê antes, sem porquê. Não tem um motivo. Acabou. É isso. Acabou o que foi. Acabou. E é isso que é interessante, assim, ao meu ver. Ao longo da fala, ele vai falando de coisas passadas. Ela fala de coisas passadas. Ela fala de projeções. Ele fala de projeções. Ele fala como ela vê ele, como ele vê ela. Tudo ao longo do texto. Por esse fluxo de consciência, de pensamento, que você vai entendendo. Ah, peraí, por isso que ele quer sair. Por isso que ela quer ficar. Ou ela quer sair, na realidade. Talvez ele queira ficar. É tudo bem... Velado. É. E se revelando aos poucos. Se revelando aos poucos. Mais fotos. Mais fotos. Eles têm profissões declaradas da peça? Ou isso não interessa? Isso é muito bacana. Porque, assim, em relação ao texto em si, fica meio em aberto. Você entende que são artistas. São artistas. Mas você não sabe se são atores, cantores. E aí, eu conversando com o autor, que foi muito presente durante todo o nosso processo. Ele falou, eu fiz de propósito para deixar em aberto, Janaína. Isso é você que sabe. E aí, conversando entre a gente. A gente fez trabalho de mesa durante um bom tempo. Eu falei para eles, para mim, são atores. Vamos nessa. E tanto é que o autor, ele brinca com isso. O nome dos personagens são os nomes dos atores que criaram a peça na França. O Audrey e o Stan. E aí, eu falei para o autor. Então, eu gostaria de dar aqui no Brasil o nome dos meus dois atores. Olha, que legal. E ele despertou fogo. Então, eu faço a Carol e o Gabi faz o Gabi. Isso. Legal. Olha, tem um momento ali. É, esse é um prólogo. Que a gente... Tem que ver para saber. Mas faz parte... Por que ela veio na entrevista? E posso dizer... Ela não quer contar nada? Vem o que fazer o quê? Ela vai falar para vocês e eu te apesso. Isso aí faz parte mesmo da encenação. Não está no texto, propriamente dito. Tá. Quer dizer, pode-se dizer que é uma liberdade sua? Sim, é um prólogo mesmo. Porque no texto existem três rubricas só. Três rubricas. Que é... Começo, meio. Que eles entram, aí ela responde e eles saem. São as únicas três rubricas do texto. E é muito interessante. É legal isso, porque te deixa numa liberdade e ao mesmo tempo num desafio tão grande. Exatamente. Exatamente. Liberdade sempre é desafiadora. O texto do que eles falam é o que revela tudo. E a prova... Esse texto, ele foi já traduzido em 20 línguas em cinco anos, o que é... E já montado em tudo quanto é lugar do mundo. E assim, do pouquinho que se acha na internet, montado de formas muito diferentes. Isso é muito bacana. Exatamente, né? Tem mais fotos? Vamos ver se tem mais. Ainda tem mais. Isso é legal. Agora, me diga uma coisa. Você disse que precisava de um trabalho de mesa muito longo. Sim. Extenso. Ah, precisava. É um texto bem longo. Exige isso, né? Exige. Justamente por... Ele tem muitas referências também. Então, a gente... A gente brinca que a gente é uma turma de CDF, né? Então, a gente estudava e no dia seguinte a gente trazia... Quais eram as referências? Ah, eu achei isso. Ah, eu achei aquilo. Algumas a gente cortou, algumas a gente manteve. E a gente tinha que entender claramente o que queria dizer a referência para a gente poder passar para o público, né? Que pode ser que não conheça determinado quadro, não conheça determinada referência, mas ao a gente entender, a gente consegue passar e aí todo mundo entende. Não precisa de conhecer previamente. Nem que seja no subconsciente, né? Então, não, foi um trabalho bem gostoso. E até em relação à própria tradução, eles foram muito ativos, assim. Eu trouxe para eles essa versão que a gente fez com a Clara. Aí, né, uma coisa ou outra ainda na boca não entrava e a gente retrabalhava. Então, isso foi muito importante. E vocês estão lá no Viga até quando? Final de agosto, até 25, eu acho. Temporada legal, né? Temporada boa. Temporada longa, né? Sim. Terças, quartas e quintas. Terças, quartas e quintas. E começou muito bem. E vocês estão fazendo em qual dos espaços vocês fazem lá no Viga? No de cima, no principal. No principal, é. Porque ela requer uma certa intimidade também, não quer? Então, imagina que não é um espetáculo para um grande palco, uma grande plateia. Eu não imagino num palco gigantesco e, ao mesmo tempo, eu queria que fosse num palco que respirasse. Como tem essa coisa do embate, eu também não queria que fosse um embate aqui cotidiano. Eu queria que fosse algo mais pá. Então, esse palco do Viga, eu acho que super cabe. Até por conta da bateria, um lugar muito intimista, é uma coisa que ela realmente se põe no espaço. Se instala, né? Se instala, né? E com a plateia junto. Então, a plateia vai entrando nesse fim desse relacionamento e aí, quando o espetáculo vai se desenvolvendo, você vai percebendo que, na verdade, formou-se uma grande redoma entre a bateria que está nesse fundo e o fim da plateia ali, sabe? Todo mundo naquela arena, entendendo, ai, meu Deus, para onde vai isso? E se pondo no mesmo lugar, sabe? Ai, eu já passei por isso e a gente sente isso. Você vê que a pessoa, às vezes, faz uma coisa assim. Às vezes, dá aquela risada nervosa porque se reconhece. Às vezes, você vê que os casais começam assim, assistindo a peça, de repente, eles já estão mais assim. Ai, não sei o quê. E aí, alguns, às vezes, até fazem um pouco assim. Então, é muito interessante. É barato, vamos dizer, a observação que o ator tem da plateia, esse outro lado. Ah, e tem que ter, porque é junto, o espetáculo só se concretiza com a plateia. Exatamente, o teatro é feito para isso, essa comunhão. Exatamente, de verdade, a plateia realmente modifica o espetáculo. Mas as pessoas não imaginam, você quem está na plateia, não imagina que está sendo observado também. Sim. Você é da plateia, o ator está de ouro, tem uma relação ali. Tem, total, totalmente tem. É muito curioso isso. Então, às terças, quartas e quintas, no Viga, Capote Valente, em dois mil e trezentos. É mil e trezentos. Mil e trezentos. Ah, eu estou com medo de falar besteira. Perto da Estação Sumaré. Do lado da Estação Sumaré, tipo cinco minutos. 21 horas. 21 horas. 21 horas. Até 28 de... 25 de agosto. 25 de agosto. Tem tempo, mas não pode deixar para a última hora, porque depois não tem mais lugar. É, não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta chorar. É, ficar ligando aqui reclamando. Ah, fui lá, acabou. Janaína. Muito obrigada a isso. Ah, eu adorei o seu dom. Obrigada, Tílio. A Tílio está convidadíssimo para ir ao nosso ensino. Vamos lá ver esse término, desse amor aí, do que que rola. Aí você pode falar. Descobri tudo que você não quis contar aqui no programa. Viu? Fez bem de não contar tudo. Senta aí, menina. Onde você vai? Ah, não sei. Falou tchau. É que nem quando canta parabéns. Outro dia o convidado saiu, ficou abzanzando aqui na frente das câmeras. Não dá, né? Não pode, não pode. Não dá, né?